Os servidores do Judiciário Federal Piauiense vão paralisar o atendimento ao público nesta quarta e quinta-feira, o que com certeza vai comprometer o serviço de registro de candidaturas para as eleições de 2012. Nós vamos concentrar nos cartórios eleitorais de Terezina, mas muitos cartórios do interior irão parar também. Nós temos uma relação de pelo menos 11 municípios que mesmo sem a gente ter tido a capacidade de ir lá, dialogar com esses companheiros, eles estão pedindo material e irão parar. Alguns, inclusive, irão se deslocar aqui em Terezina. Agora, a responsabilidade disso é do governo federal. E nós estamos reivindicando, nós queremos que o governo se abra para discutir conosco. Pare de transigência, pare, porque senão não haverá registro de candidaturas. Nós estamos trabalhando para barrar o registro das candidaturas em Terezina. A justiça, ela tem um leque muito grande de trabalho, quer dizer, o nome já está dizendo, fazer justiça. Na justiça do trabalho, quer dizer, nós fazemos justiça aos trabalhadores. Na justiça federal também. E no TRE nós fazemos eleição. Quem faz a eleição, quer dizer, quem bota para mover essa máquina chamada máquina eleitoral, somos nós servidores. Não são os senhores juízes, não são os senhores desembargadores. Eles apenas assinam, mas quem bota isso para funcionar somos nós. Então, nós iremos focar no registro das candidaturas. Essa é uma decisão nacional. O Brasil todo está focado para, no dia 4 e 5, parar e barrar o registro das candidaturas. Com a paralisação, os servidores do Judiciário Piauiense lutam por melhores salários. Em todo o estado, são quase 1.100 servidores. Só em Terezina, são mais de 800 que lutam pela implantação do plano de cargo e salário desde 2009. Os servidores do Judiciário Federal no Piauí alegam que o último aumento salarial foi concedido no ano de 2006 e que nesses seis anos a inflação chegou a 41%. Além do Piauí, os estados de São Paulo, Paraíba e Mato Grosso já paralisaram as atividades. Semana passada, os deputados federais aumentaram suas verbas de gabinete de 60 para 75 mil. Eu não vi a presidente da República falar em vetar a medida. No entanto, quando se trata de reajuste de servidores, quando se trata de repor a inflação de seis anos, a presidente se mostra intransigente. A ministra Idelice Alvato não faz outra coisa no Congresso Nacional a não ser percorrer gabinete por gabinete para evitar que se vote o nosso projeto. O nosso projeto tramita na Câmara há três anos. É o PL 6613, barra 2009. Esse já é o quarto ano de greve que nós fazemos. E nós não queremos passar a vida toda fazendo greve. Ninguém gosta de fazer greve. Nós fazemos esse movimento porque é necessário, porque está doendo no nosso bolso e porque o governo está sendo intransigente.